Música Beija a flor das penas verdes, beija os cravos do jardim Só não beija a rosa branca, essa é beijada por mim Essas flores quem plantou é a dona do meu coração Um dia essa mesma rosa enfeitava o seu caixão Chora Pedrinho Campeão! Pessoal de Ponte Alta, nosso abraço! Um boquê de rosa branca na igreja eu entreguei Colocando as alianças, nesse dia eu me casei Mas com o passar do tempo, vejo que o destino fez Levou ela pra bem longe, na solidão eu fiquei Beija a flor das penas verdes, beija os cravos do jardim Só não beija a rosa branca, essa é beijada por mim Essas flores quem plantou foi dona do meu coração Um dia essa mesma rosa enfeitava o seu caixão Um dia de tardezinha quando em casa eu cheguei A mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei A minha felicidade terminou, foi de uma vez Dizem que homem não chora, muitos dias eu chorei Vamos deixando por aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti